Olá pessoal, estamos de volta e vamos dar continuidade nas configurações do sistema Windows, perfeito? Na aula anterior ensinamos como criar o atalho dessas três ferramentas para nossa área de trabalho, porque elas vão ser muito úteis em toda a configuração do sistema Windows. E na aula de hoje nós vamos ensinar como configurar a ferramenta que faz toda a atualização do sistema Windows e dos aplicativos da Microsoft, perfeito? Esta ferramenta se encontra nas configurações e quem não tem o ícone das configurações criadas na sua área de trabalho, assista o nosso vídeo anterior, onde a gente ensina como criá-lo, perfeito? Então vamos lá, dá apenas um clique em cima das configurações. Ah, pessoal, espera um pouquinho, nos meus vídeos eu falo para a gente abrir as ferramentas dando um clique em cima dela, perfeito? Mas de repente o mouse de vocês não esteja configurado da forma como o meu está configurado, perfeito? Então para vocês que ainda estão com o mouse não configurado como o meu, então vocês têm que dar dois cliques em cima dela com o botão esquerdo do mouse, perfeito? Ou se não, vocês posicionam o ponteiro do mouse sobre ela e dão apenas um clique com o botão direito do mouse. Bem, pessoal, aberta a janela, a gente poderia abrir a ferramenta apertando aqui em abrir. Isso, a gente clicando com o botão direito sobre ela, e aí a gente acha a opção aqui de abrir. Mas aí fica a critério e gosto de cada um. Ou vocês dão dois cliques com o botão esquerdo em cima da ferramenta para abri-la, ou com um clique com o botão direito e acha a opção abrir. Aí é só dar um clique em cima da palavra. Aberta aqui as configurações, só de olhar para essa janela, os ícones, como estão organizados, a gente já percebe que esse computador está com a última atualização do sistema Windows 10, perfeito? Mas para você que não tem a última versão, no decorrer do vídeo eu vou mostrar onde vocês olham para saber qual é a última versão do Windows de vocês, perfeito? Então agora a gente vem aqui em atualização e segurança, e a gente vai abrir essa ferramenta, dando um clique com o botão esquerdo do mouse, ou se o mouse de vocês não estiver configurado, dá apenas dois cliques com o botão esquerdo do mouse sobre a ferramenta. Vamos lá? Bem, pessoal, aberta aqui essa nova janela, a gente já encontra a ferramenta. É o Windows Update. Eu pronuncio o Update, mas diz que o jeito certo de pronunciar é Update, mas aí fica a gosto e critério de cada um. O certo diz que é Update, então Windows Update, perfeito? Você está atualizado, né? Meu Windows aqui está atualizado. Se eu quisesse ver se ele tem mais atualização, eu clicaria aqui, mas lembrando que ele faz atualização automática, né? E tá? Esse Windows agora veio bem mais democrático, perfeito? Tem pessoas que não gostam de atualizar o Windows, e aqui tem essa opção aqui, ó, pausar atualizações por sete dias, e também dentro das configurações tem uma outra opção lá, para a pessoa pausar até 35 dias, né? Depois tem que fazer uma atualização automática, né? Porque senão o computador fica muito tempo desatualizado, perfeito? Aqui também tem Alterar Horário Ativo, né? Isso aí é uma configuração também que nós vamos fazer. Aqui Históricos de Atualização e aqui Opções Avançadas. E é nessa opção que a gente vai começar, perfeito? Dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Vamos lá? Bem, pessoal, aberta essa janela, vamos dar uma olhada aqui? Aqui tem algumas opções de como atualizar, né? Receba atualizações para outros produtos da Microsoft quando você atualizar o Windows, perfeito? Essa opção aqui, ó, tem que deixar marcada, né? Para receber atualizações para os produtos do Windows, sabe? Da Microsoft. Então, se ela estiver desativada, assim, né? Vocês pegam, dão um clique aí com o botão esquerdo do mouse e esteja ativando ela. Essa outra opção aqui, vamos descer aqui. Baixar as atualizações em conexões limitadas sujeito a cobranças adicionais. Essa aqui não, pessoal. Essa aqui é de rede limitada, né? E essa opção aqui é bom deixar desativada. Senão vai cobrar demais e tal, vai gastar seus dados e deixa mesmo desativada. É muito importante. A não ser que você queira, né? Tem um pacote muito grande de internet limitada e queira fazer alguma atualização usando ela. E fica a critério e gosto de cada uma, perfeito? Vamos para a outra opção. Reinicie o dispositivo assim que possível quando uma reinicialização for necessária para instalar uma atualização. O Windows exibirá um aviso antes da reinicialização e o dispositivo deverá estar ligado e conectado. Pessoal, esta opção aqui fica a critério e gosto de cada um, né? Depende de cada um. No meu caso aqui eu deixo ativado, mas isso aí fica a critério de cada um, dependendo, né? Da forma como cada um trabalha com o seu computador, perfeito? Aqui tem notificações e atualizações. Mostrar uma notificação quando o computador exigir uma reinicialização para concluir a atualização. É, esta opção aqui é muito importante, né? Deixar ela marcada para que o computador avise quando tiver uma notificação de que tenha que atualizar, perfeito? Mas também quiser deixar desativado. Isso aí fica a critério e gosto de cada um, né? Vamos descer aqui embaixo. Pausar atualizações. Isto aqui é a opção que eu falei, né? Pause temporariamente a instalação das atualizações neste dispositivo por até 35 dias, né? Eu falei que o Windows veio bem democrático. Para quem não gosta de ter que ficar atualizando sempre o Windows, ele veio com esta opção também. Quando você atingir o limite de pausa, o dispositivo precisará obter novas atualizações para que você possa pausar novamente. Neste caso, tem que fazer atualização, né? Aí aqui você pode pausar até quanto? Você pode clicar aqui. Vamos clicar neste vezinho aqui. Então clique com o botão esquerdo do mouse. Aí o pessoal aberto aqui, esta nova janela. Tem várias datas aí, ó. Quarta-feira, no caso, amanhã, né? Hoje é dia 16 de fevereiro de 2021. Aí te dá. O dia que eu sei marcar aqui vai ser o tempo que ele vai levar para poder abaixar alguma atualização. Olha, até a última data aqui, ó. Terça-feira, 23 de março, né? Muitos dias sem atualizar. Para quem não gosta de fazer atualização sempre, é uma boa opção, né? Vem bem democrático dessa vez o Windows, perfeito? Aí fica a critério e gosto de cada um. Vou fechar aqui. Eu deixo o meu sempre configurado, né? Para fazer atualização constantemente. Assim que tiver uma atualização nova, para que o Windows me avise, né? E logo já abaixa as atualizações do meu computador. Para que fique bem atualizado. Aqui tem algumas opções de entrega, vamos abrir aqui. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui essa nova janela, pessoal. Vamos ler aqui, otimização de entrega. A otimização de entrega fornece atualizações de apps do Windows e da Store e outros produtos da Microsoft de forma rápida e confiável. Permitir downloads de outros computadores. Pessoal, aí fica a critério de cada um, né? Permitir download de outros computadores. Eu não sei como é que é a rede de computador de cada um, né? Se é um computador individual, também vai ficar a critério e gosto de cada um. Permitir download de outros computadores. Se você quiser marcar assim, você dá um clique aqui e ativa, né? Ativado. Aí você escolhe computadores na minha rede local. Agora tem a outra opção aqui, ó. Computadores na minha rede local e na internet. É, aí fica a critério e gosto de cada um. Se você marca essa opção aqui, essa segunda opção, o que que acontece? Quando você atualiza o seu computador, parte das suas atualizações irão também para a internet, perfeito? A sua internet, então, é usada para mandar parte das atualizações para a internet. Então, vai gastar um pouco da sua banda larga. Então, se você quiser deixar só na sua rede local, né? Essa opção aqui de cima, ela vai mandar atualizações para os seus computadores na sua rede local, perfeito? Então, isso aí fica a critério de cada um. Vamos descer aqui na opções avançadas e dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal, aberta essa nova janela. É, vamos ler aqui. Por padrão, otimizamos dinamicamente a quantidade de largura de banda que seu dispositivo usa para baixar e carregar as atualizações do Windows e de aplicativos, além de outros produtos da Microsoft. Mas, você poderá diminuir um limite específico se estiver preocupado com o uso de dados, perfeito? Pessoal, é isso aqui que eu estava falando anteriormente, sobre dados limitados, né? Se você tem dados limitados, você tem que ter essa preocupação, né? De marcar a quantidade de dados que você pode gastar. Agora, se você tem uma banda larga, eu acho melhor deixar tranquilamente, porque ele vai usar os dados necessários para baixar as atualizações do seu computador e atualizar o seu sistema Windows, perfeito? Aí, não precisa mexer aqui, não, se for uma banda larga. Agora, se for dados limitados, aí você vem e faz as configurações dessa parte aqui. Então, essa parte aqui, eu vou deixar para uma outra opção, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar, né? Mas, essa opção eu vou deixar para lá. Configurações de upload é a mesma coisa, então, vamos sair daqui. É só vir aqui na setinha e dar um clique. Então, voltamos novamente para essa janela, né? E aí, fica o critério em gosto de cada um, como eu disse, nessa parte aqui. Vamos voltar de novo. É só vir na setinha, dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Voltamos novamente para essa janela, vamos descer aqui um pouquinho na barrinha. Ficou uma última opção. Configurações de privacidade. Vamos dar um clique nela, com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui essa nova janela, vamos ler. Alterar opções de privacidade. Permitir que os app's usem o ID de anúncio e com base em sua atividade nos app's. Mostrem anúncios mais interessantes para você. Se você desativar esta opção, sua ID será redefinida. Perfeito, pessoal? Aqui eu marco ativado, né? Porque eu gosto de receber algumas atualizações, sugestões de aplicativo baseado naquilo que eu uso no meu computador. Mas se vocês querem ter privacidade, então vocês desmarcam essa opção aqui, né? Deixa tudo desativado. Vamos ler aqui embaixo. Permitir que os sites forneçam conteúdo local relevante usando minha lista de idiomas? Perfeito. Ele vai mostrar coisas para você no seu computador. Sempre vai chegar algum anúncio, assim, nas páginas que você estiver usando, né? Ou nos seus aplicativos. É baseado naquilo que você usa, naquilo que você utiliza. Se você não quer, você tem a opção de desmarcar, né? Essa nova opção, deixar desmarcado. É só dar um clique com o botão esquerdo do mouse e deixar desmarcado. Permitir que o Windows controle a abertura de aplicativos para aprimorar os resultados da pesquisa e no menu iniciar. Da mesma forma, vocês têm o direito de deixar ou não, né? Então, vocês podem marcar ou deixar, desmarcar ou deixar marcado. Ativado ou desativado. Perfeito? Aqui na próxima opção, mostrar mil conteúdos sugeridos no app de configurações. Da mesma forma, se vocês quiserem deixar ativado ou desativado, fica a gosto a critério de vocês. Isso aqui é algo relativo à privacidade, né? Porque eles vão estar coletando informações de uso do sistema, de aplicativos e vão mandar sugestões para vocês. Um exemplo. Vamos supor que você está jogando um jogo, né? Abaixado da Windows Store, né? De repente, quando você for jogar novamente ou no decorrer dos seus jogos, né? Vai aparecer sugestões baseadas naquilo que você está jogando, naquele jogo. E por aí vai, sabe? É dessa forma. Feito isso, eu deixo tudo ativado. Porque eu gosto de receber essas coisas. Se eles coletar algumas informações minhas para me mandar sugestões, né? Que vai me ajudar, para mim está tudo ótimo. Perfeito? Mas é como eu disse, fica a gosto e a critério de cada um. Vamos sair aqui e vamos voltar na seta. Só dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal. Voltamos novamente para essa janela. Deixa eu discorrer mais um pouquinho a respeito desta opção que nós já falamos. Esta opção é que faz a atualização automática de todo o sistema Windows. De todo o computador. Mas, de repente, vocês têm aí na casa de vocês Windows 7, Windows 8 e vocês não queiram atualizar o computador. Por diversos motivos, né? Então, vocês não devem marcar esta opção aqui. Vocês devem deixar ela desativada. Porque aí não vai atualizar o computador de vocês. Perfeito? E aí, mas o que acontece? Consequentemente, vocês não vão obter a segurança necessária para navegar, para manter os arquivos de vocês seguro no computador. Então, é muito importante deixar esta opção ativada. Para quem quer ter segurança no computador. Mas, quem não quer, fica a critério de cada um. Então, é isso aí. Vamos sair daqui. Vamos na setinha. Então, clique com o botão esquerdo do mouse. Voltamos novamente para esta janela. Que é a janela principal do Windows Update. E vamos clicar nesta opção aqui. Pausar atualizações por 7 dias. Olha aí, pessoal. O que acontece? Atualizações em pausa. Já mudou aqui, né? Seu dispositivo não está atualizado enquanto as atualizações estiverem pausadas. As atualizações serão retomadas em 23 de junho de 2021. Então, você pausou por 7 dias. E naquela opção anterior que nós ensinamos, você pode pausar até por 35 dias. Aí, fica a gosto e critério de cada um, né? Depende da forma como você trabalha com o seu computador. Se você não quiser receber atualizações constantes, então você tem esta opção. Ou essas opções, perfeito? Mas eu gosto de deixar o meu computador sempre atualizado. Então, eu vou sempre deixar que o meu computador seja sempre atualizado. Então, eu retomo aqui. Quem tiver pausado e queira retomar, é só dar um clique nesta opção. Com o botão esquerdo do mouse. Aí, pessoal. Retomamos. E ele já está verificando se há atualizações no computador. Perfeito? Bem, pessoal. Enquanto o Windows faz essa verificação. Vamos ver se vocês têm a última versão do Windows 10 no computador de vocês. É muito simples. Eu já poderia daqui, encontrar, né? Esta informação. Mas, de repente, vocês não estão com a última versão do Windows. Então, eu vou abrir do lugar correto, né? Para vocês saber se tem a última versão ou atualização do sistema Windows 10. Perfeito? Vamos lá? Vem cá. No início, nessa casinha. O de vocês aí, se tiver uma rodinha adentrada, clica nela também que volta para o início. Perfeito? Vamos lá? Então, clique com o botão esquerdo do mouse. Voltamos aqui para configurações. Então, a gente vem aqui em sistema. E vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal. Aberta essa opção. Vem cá na barrinha. Vamos descer. E vem até sobre. E vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal. Aberta essa nova janela. Vocês descem na barrinha. E aqui vocês podem achar a versão do Windows de vocês. A última versão do Windows é 20H2. Esta é a última versão do Windows 10. Se a de vocês não é essa, então vocês não têm a última versão do Windows 10. Mas se vocês não têm a última versão do Windows 10, configurar o Windows Update, como a gente ensinou, para estar recebendo as atualizações automaticamente. Perfeito? Vamos voltar? É só vir aqui no início e dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal. Voltando aqui para as configurações, vamos voltar para o Windows Update. Vamos abrir com o botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal. Voltamos aqui novamente para o Windows Update. Faltou a única opção, alterar horário ativo. Vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Bem, pessoal. Aberta essa nova janela. Vamos entender a questão? Alterar o horário ativo. Defina o horário ativo para nos informar quando você normalmente usa esse dispositivo. Não reiniciaremos automaticamente o dispositivo durante esse período. É isso. O horário que você marcar, aqui, ele não vai reiniciar automaticamente para aplicar ou instalar as atualizações abaixadas. Perfeito? Ajustar automaticamente o horário ativo para esse dispositivo com base na atividade? No meu caso, aqui, eu deixo desativado. Por quê? Porque a hora que tiver uma atualização, ele me avisar, que foi as outras opções que nós marcou em outras configurações anteriormente. Então, ele me avisando, eu já decido automaticamente se ele vai reiniciar naquele momento ou a hora que eu quiser. Mas, se vocês quiserem colocar um horário que vocês não queiram ser interrumpido por atualizações ou reinicializações, é só marcar essa opção. Bem, pessoal. Marcada essa opção, então, vocês terão um horário ativo. No meu caso, aqui, é das 8h às 17h. Se eu fosse deixá-lo ativado. Mas, como eu não deixo ativado essa opção, então, sempre que o Windows tiver uma atualização, ele vai me avisar. Mas, se vocês quiserem mudar o horário, é muito simples. É só desativar aqui. Então, clique com o botão esquerdo do mouse. E ele estando desativado, vocês podem alterar até o horário, né? Que ele fica ativo. Não precisa ser igual das 8h às 17h. Esse é o horário na suposição. É pré-definido para o horário comercial, que as pessoas estão trabalhando e não quer ser interrompido, né? Mas, se vocês quiserem alterar, é só clicar aqui nessa opção. Vamos clicar? Bem, pessoal. Aberta essa nova janela, né? Que é o horário ativo. Vocês podem aqui determinar a hora do começo, o início, né? Do horário ativo, que no nosso caso está 8h, até as 17h, que é o término, né? Mas, vocês podem ativar da maneira como vocês quiserem. Podem pôr o horário que vocês quiserem. É o horário que vocês não vão ser interrompidos por reinicializações. Por que o Windows reinicializa? O Windows reinicializa para instalar as atualizações. É através da reinicialização que ele faz as atualizações, ou completa as atualizações no sistema Windows. Perfeito? Depois de tê-las baixado. Então, depois de vocês escolherem o horário, né? Como vocês veem, salvo. Então, clique com o botão esquerdo do mouse. Fechada essa janela, vamos voltar aqui na setinha e dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal. Voltamos aqui para a página inicial do Windows Update, né? Que é a ferramenta que faz configurações de todo o sistema Windows. E terminamos as configurações. E, dependendo da forma como configuramos, vamos receber as atualizações para o nosso sistema Windows à medida que a Microsoft for lançando atualizações do sistema Windows e dos aplicativos. Perfeito? É muito importante estar com essa ferramenta ativada e configurada para receber atualizações automaticamente. Mas, é como eu disse, fica a critério e gosto de cada um. Se você não quiser desfazer do seu Windows 7, tudo bem. Então, não marca essa opção. Se você não quer desfazer do seu Windows 8, então, tudo bem. Não marque essa opção. Perfeito? Mas, se você quer estar seguro com as atualizações atuais do Windows, é bom você configurar essa ferramenta. Perfeito? Bem, pessoal. Agora, com a nossa ferramenta configurada, nós vamos passar a receber as atualizações. Então, eles começam a mandar as atualizações e vai mandando até chegar na última atualização, que é essa aqui. Perfeito? Vamos sair aqui, porque já está configurada a nossa ferramenta, né? Dá um clique com o botão esquerdo do mouse sobre fechar. Bem, pessoal. Feito isso, o nosso computador está configurado para receber atualizações automaticamente para todo o nosso sistema Windows. Perfeito? Pessoal, mas tem um porém. Eu tenho que ensinar o jeito certo de desligar o computador. Por quê? Porque conforme for o jeito que você desligar o seu computador, talvez você está com pressa ali, tal, na correria, e desliga o computador de qualquer jeito. Quando você voltar, na próxima vez que você ligar o seu computador, se tiver atualização, então você vai perder um precioso tempo. Perfeito? E aí, ele vai ficar fazendo atualizações, atualizações, e você vai perder o seu tempo. Então, eu vou ensinar a forma certa de desligar o computador. Perfeito? Então, é o seguinte, você vem na barra de tarefa que fica no rodapé da sua área de trabalho e posiciona o seu ponteiro do mouse sobre essa bandeirinha que é o menu iniciar. E dá apenas um clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janela, então você vem em desligar ou sair, aqui tem a setinha, e você escolhe o que você faz. reiniciar, desligar, suspender ou sair. Você pode colocar desligar. Quando tiver atualizações, deve aparecer aqui, atualizar e desligar, ou atualizar e reiniciar, aí você escolhe a opção que você queira fazer. Então, você querendo sair, para desligar o seu computador, então você vem em desligar e aperta essa opção. Porque se tiver alguma atualização, o computador vai atualizar e desligar. Aí, quando você chegar no outro dia, é você ligar a sua máquina e começar a trabalhar. Porque as atualizações vão ser feitas automaticamente, você pode ir para a sua casa, para a sua casa, ou fazer seus negócios, e o computador vai desligar automaticamente. Atualizar e desligar automaticamente. Então, essa é a forma certa. Perfeito? Feito isso, pessoal, acabamos a nossa aula por hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha. Se inscreva no canal. Fique com Deus. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho